Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos trazendo aqui o react do nosso Capitão VMZ, Bela Dama. Será que vai ter referência do outro som que ele trouxe de Coraline? Ou pode ser... só representativo, né? Só... é, isso que eu vou... E outra coisa, lembrando que a gente viu Coraline em live, foi assistindo pela primeira vez, tem o nosso react no YouTube e tem o nosso react também no nosso site, se você quiser ver a nossa reação desse filme. Muito bom, tá? Eu amei, eu achei muito foda. E esse é o aviso que eu queria dar. Ah, ó, ele deixou aqui na descrição. Salve, tripulação! Finalmente trouxemos essa faixa. É uma faixa. Estão aguardados por vocês. Tenham bastante carinho pela obra Coraline. E lapidamos tudo com muito carinho pra vocês. Adicionamos um interlúdio ao final chamado Eucentrismo de Bela Dama. Não sei o que que é, mas tudo bem, vamos ver. Esperamos que gostem. Então, vamos lá. Interessante. Iniciar. VMZ fica melhor com headphone. Letra na descrição. VMZ fica melhor com headphone. Letra na descrição. Muito bom essa intro, velho. Sim. Lendária. Joseph. Joseph. Como sempre. Joseph. Joe Terror. Que droga. O que é um impasse? Impasse. Que cê não volta pra casa. Eu sinto que a minha fome acabou. Tocando fogo nesse circo. Pesos na menteia. Minha diversão. Bem-vindos à minha dimensão. Carros indo à contramão. Eu vivo no mundo dramático, no jardim. Entre essas rosas e jasmin. Tudo virou plástico, sumiu. Vivo no enigmático, no fim. Reza, lenda que ela anda por aí à noite. Essa dimensão eu vejo eternos corredores. Expulsor do nevoeiro. Quero ser o primeiro. Encontrar pra te salvar. Que ela te empurra com medo puro e verdadeiro. Pra depois se alimentar. Quem é que vai dançar com a bela dama? Quem vai ousar. Com essa dama aí, eu não danço não. Nossa, que foda, mano. A legenda tá duplicada. É. Todas as agulhas têm seu destino. Almas. Eu me sinto preso em um pesadelo. Então eu brinco com as almas. Calmas. Enquanto a visão embaça. Embaça. Que cê não volta pra casa. Eu sinto que a minha fome acabou. Tocando fogo nesse circo. Pesos na menteia. Minha diversão. Bem-vindos à minha dimensão. Carrozinho da contramão. Ela me leva. Quanto meu corpo cê leva. Fria e branca como a neve. Eu me misturo com a neve. Entrando dentro dessa floresta. Bela me puxa e me eleva. Leva. Quanto meu corpo cê leva. Fria e branca como a neve. Eu me misturo com a neve. Entrando dentro dessa floresta. Bela me puxa e me eleva. Então eu brinco com as almas. Que cê não volta pra casa. Esse refrão ficou muito bom, mano. E esse instrumental tá foda. Que cê não volta pra casa. Eu sinto que a minha fome acabou. Tocando fogo nesse circo. Pesos na menteia. A diversão. Bem-vindos à minha dimensão. Carros indo à contramão. Botão. Acabou. Não! O meu brilho me doeu. Querida, como isso doeu. Você me fez se sentir importante. Isso pra um coração partido. Me envolveu. Querida, como me envolveu. Mas você se aproximou. Que legal! Com intenções de ir embora. O que eu faço sozinho é coração. Se um dia você me amou. Entenda que acabou. Afora bela dama está lá fora. Bela dama. O que foi? Parecia a referência Do que? Não sei Só sei que me deu um déjà vu aqui Mano, muito foda Esse final me surpreendeu, achei muito louco Bela dama, bela dama, 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 bela, 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 bela Vamos ver aqui a ficha técnica Gostei bastante Voz e letra própria VMZ Beat Mix Master, Joe Sanf Vídeo, bela dama, Joe Terror Eucentrismo Acho que esse final aí É, Yami Yami Samuel, e Samuel né, também Foi dois Samuel Mochão Ilustração, sketch, finalização zerado E legenda Tito Vito Tito Você leu ao contrário, cara Meu Deus do céu Não, ao contrário não é Tito Mano, essa capa ficou muito bonita, tá? Parabéns aí, cara Bela dama, 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 dama E é isso Muito foda, galera Mano, Bela Dama é uma coisa feia dessa É, mano Feia dama Viva dama Deixa o like aí Comenta o que você achou sobre esse som Tchau Fui E o que você não volta pra casa Seu problema foi me acabar Tocando o fogo nesse circo Antes da minha ideia Ah, 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 ah De impressão Baby